Ooooooo! 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 Tá com frio, Caio? Qual foi que você sabia? A barbinha só. Acendeu a lâmpada e é o Caio. Acendeu a lâmpada e é o Caio. Sabia? Sabia? Hahahaha! Você não tá com frio? Você não tá com frio? Não tá com frio? Eu não sei o que você tá falando. Não tá com frio? Vovó, tá muito alto isso. E eu acho que você tá precisando de aparelho também sim, viu? Caio. Tá alto demais, vó. Caio. Senta aqui. Se você tá com frio... Eu não. Não? Não dou. Tá bom, hein? Eu tava até agora de porco só de camisa, Caio. É? Não tá frio. Tá fora sim. Eu vou querer, vó. Ah, eu quero café da vovó, eu quero. Opa! Cafézinho fresquinho da vó Elza. Hum! Ó. Deixa eu te falar pra você. Só não pode deixar esse café aqui aberto assim, ó. Ai, eu esqueci. Olha o cheiro. Tá vendo? Estraga, viu? Esse café é muito bom, viu? Mas estraga deixar assim. E aí E aí